Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa Vereadores acompanharam a primeira solenidade oficial de 2020 das novas turmas de atiradores do tiro de guerra Prefeitura oferece aulas gratuitas de robótica por meio de uma parceria com o Instituto Federal e a Câmara dos Vereadores CPI criada na Câmara Municipal para apurar possíveis irregularidades nas residências terapêuticas termina investigações e apresenta o seu relatório Devido ao coronavírus, campanha de vacinação contra a gripe para pessoas acima dos 60 anos foi antecipada e começa no próximo dia 23 Vamos conferir ainda a previsão do tempo e as vagas de emprego No sábado, dia 7, foi realizada a primeira cerimônia oficial da nova turma de atiradores do tiro de guerra de Tupã neste ano de 2020 A turma deste ano leva o nome do empresário tupense Ronaldo Luiz Pantolfi Os vereadores Capitão Neves e Alexandre Scombate participaram representando a Câmara Municipal Reportagem de Glaucio Tolentino e Matheus Zemamura No último dia 7, foi realizado pelo tiro de guerra uma cerimônia para formalizar a matrícula e a incorporação da turma de atiradores do ano de 2020 Estiveram presentes familiares dos atiradores, além de autoridades Os vereadores Capitão Neves e Alexandre Scombate estiveram representando a Câmara Municipal E hoje é um dia especial que nós oficializamos a matrícula dos atiradores Eu sempre falo que até me lembro o tempo de que quando eu me alistei no serviço militar Meu sonho era fazer o serviço militar e fui no primeiro dia e me dispensaram Fui no segundo e me dispensaram, no quarto e me dispensaram Quase no último dia me pegaram e eu passei praticamente 15 anos pensando Que eu não servia para a instituição do Exército Brasileiro E aí fui descobrir que meu pai e minha mãe tinham pedido para o capitão Para me liberar, para poder ajudar ele no trabalho Acontece isso aqui no dia a dia, que uma mãe vem pedir para o sargento E às vezes o jovem não sabe Eu tenho exemplos aqui que foi feito uma semana toda pedindo para liberar o jovem E ele agora está fazendo, ele está achando bom É uma oportunidade aqui na cidade de Tupã De nós termos o jovem prestando serviço militar Em vez dele estar na rua, ele vai estar aqui prestando serviço militar Fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos Fazendo uma campanha antirrábrica Fazendo uma campanha de poliomielite Uma campanha da dengue Uma campanha do sarampo Ou seja, participando e conhecendo bem a nossa cidade Então, quero dizer que é um momento de contentamento para nós Como militar e como civil Aposentado, executando Estamos aqui parabenizando o Sargento Juarez A sua esposa Os nossos funcionários aqui O Valdeci e o Barbosa Parabenizar a todos Quer dizer, hoje é um momento de alegria E desejar a todos os conscritos Seja bem-vindo ao Exército Brasileiro E aqui nós vamos trabalhar juntos Braço forte e a mão, amiga As três parabéns aqui ao Sargento Juarez Nunes Pelo bom trabalho que ele faz aqui em Tupã E hoje é um dia muito marcante Onde os novos atiradores serão matriculados E esse é um momento que eles terão aqui Que eles vão ter que aprender a se virar A ter responsabilidade E assim é trabalhar em equipe Então aqui eu queria cumprimentar a todos Eu tenho certeza que dessa equipe aqui Desse novo grupo Sairá homens de responsabilidade E que poderão, em um futuro Servir o Exército Eu queria aqui também destacar O excelente trabalho que o vereador O capitão Neves faz aqui em Tupã Sempre está à frente de ótimas campanhas Atirador Mirim Isso aí, claro, quem ganha é essa população Até esse projeto Atirador Mirim A gente pega crianças desde pequeno E com certeza vai formar cidadãos de bens E já de muitos jovens Às vezes até poder escolher uma carreira Acidente do Exército Que é muito promissora O chefe de instrução do Tiro de Guerra Sargento Juarez da Silva Nunes Falou sobre as atividades que serão realizadas Pelo Tiro de Guerra em 2020 Estamos com data marcada da primeira campanha Que é uma campanha de arrecadação de alimentos No dia 28 de março Então nós faremos a nossa primeira campanha já Já recebemos várias solicitações De municípios vizinhos Entre eles Rancharia Que está com a epidemia de dengue bastante grande E nos solicitou a nossa presença Para fazer um mutirão de limpeza E já temos aí Rinópolis querendo a nossa presença lá Para fazer alguns mutirões Algumas atividades Então vai ser um ano bastante intenso Já começando com a agenda cheia Já temos uma visita agendada Lá no Batalhão de Lins também Para conhecermos Recebermos algumas instruções lá do batalhão Então a agenda já está Já começamos o ano com a agenda cheia Já graças a Deus Sargento Juarez Também destacou o projeto Atirador Mirim De autoria do vereador Capitão Neves Verdade O Atirador Mirim Tem lá Já esse ano Na sua quarta edição E com todo o apoio e empenho Dos participantes Secretaria da Educação A Prefeitura principalmente Câmara de Vereadores Com a indicação do Capitão Neves O projeto tem dado certo Tem alavancado aí Muitos êxitos E tem deixado Entregado aí para a sociedade Uma molecada aí Muito melhor Daqueles que quando a gente pega Que inicia o ano com eles Onde o nosso foco É o jovem Em estado de vulnerabilidade Social principalmente Nós sabemos da importância Para o tiro de guerra Ao longo de todos esses anos A história do tiro de guerra Na cidade de Itupã Nós só temos que agradecer O Exército Brasileiro Por essa parceria Onde a Prefeitura Municipal Ajuda com toda a manutenção E isso realmente é importante É importante para a vida Desses jovens Que realmente se tornam Cidadãos de bem Cidadãos melhores Para a nossa sociedade E nós podemos prestigiar E dar todo esse suporte O Exército O Tiro de Guerra Sempre que a Prefeitura Tem a necessidade Sempre tem colaborado Sempre tem ajudado Nas mais diversas campanhas E nós com certeza Temos toda a alegria Em firmar toda essa parceria Junto com o Tiro de Guerra Parabenizar o Sargento Juarez Pela dedicação Pelo trabalho E aos 50 novos Atiradores Que com certeza Nesse ano de 2020 Vão ter uma mudança Grande na sua vida Mas que vai marcar Toda a sua trajetória O Tiro de Guerra Há mais de 60 anos Atuando aqui na nossa cidade Tem uma parceria muito grande Com a comunidade itupaense Além da formação dos jovens Também participa de campanhas De eventos Então o Tiro de Guerra É uma entidade do nosso município E a cada ano Escolhe uma personalidade Para homenagear Este ano O empresário Ronaldo Luiz Pantolfi Do segmento fotográfico Mas também Alguém que participa Ativamente Das atividades Do Tiro de Guerra Na nossa cidade Prefeitura Oferece Aulas gratuitas De robótica Por meio de uma parceria Com o Instituto Federal E a Câmara dos Vereadores Na última segunda-feira O Instituto Federal De Tupã Realizou em suas instalações A aula inaugural Do curso de robótica Oferecido por meio De uma parceria Entre Prefeitura Instituto Federal E Câmara Municipal O projeto piloto Trabalha conceitos Multidisciplinares Complementa o ensino No contraturno escolar E atende por vez 20 alunos Da rede municipal Com idade Entre 8 a 10 anos As aulas São ministradas Semanalmente Por professores Da instituição Os kits De peças Para montagem Dos robôs Foram comprados Pela Prefeitura O curso tem duração De 30 horas A previsão É que o curso Se expanda Para atender Mais alunos Nos próximos semestres O professor De computação Leandro Albuquerque Informou que um robô Será construído Semanalmente Pelas crianças Aplicando os conceitos De robótica Junto aos conceitos Aprendidos na escola O vereador Paulo Henrique Andrade Participou Representando a Câmara E destacou Que é precioso Entender Que a tecnologia Não é apenas O futuro É o presente E todos Precisam participar O curso de robótica Surgiu Há alguns anos Aqui na nossa cidade E veio com o objetivo De incluir Essa disciplina Na formação Das crianças E dos adolescentes E com o tempo Foi se expandindo Essa parceria Hoje por meio Do Instituto Federal As crianças Das escolas municipais Participam Das atividades Extremamente importante Dá uma visão Diferenciada E mostra também Um caminho Para os estudos E para a formação E um caminho Prático de utilização Daquilo que se aprende Em sala de aula E nós vamos ver Depois do intervalo A CPI criada Na Câmara Para apurar Possíveis irregularidades Nas residências terapêuticas Termina as investigações E apresenta O seu relatório E devido ao coronavírus A campanha de vacinação Contra a gripe Para pessoas Acima dos 60 anos Foi antecipada E começa no próximo Dia 23 Teremos ainda A previsão do tempo E as vagas de emprego Voltamos já